Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabam de desligar o telefone. Os dois conversaram por mais de 20 minutos, para vocês entenderem o tamanho do alcance da articulação internacional que Lula fez em dois dias. Ontem ele falou com o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão. Ontem ele falou com o Almagro, presidente da OEA. Ontem ele falou com o presidente de Portugal e também com o presidente cubano. Hoje ele falou com o Emmanuel Macron. Hoje ele falou com o presidente da ONU, António Guterres. Hoje ele esteve pessoalmente com Alberto Fernandes, da Argentina, que veio a São Paulo para encontrar com Lula. E agora ele acaba de falar com Joe Biden. O próprio Biden, que convidou o Brasil para uma cúpula do clima, e quando Bolsonaro foi falar, ele se retirou. Todos esses sinais agora são colocados em contraste.